Trapa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro bar em Cuiabá, se tu tá de bombeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve da puta Aí é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de mudeiro Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de mudeiro Seca que a bunda, 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 a bund O mais papo de Cuiabá Trapa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bombeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na putaria É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiro Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiro Sempre é cabunda, 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 cabunda Não tem jeito, com vocês, DJ Oliver, o mais brabo de Cuiabá.